A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorriu os povoados das redondezas, ensinando. É impressionante como as pessoas podem ter o coração fechado para a ação de Deus. Certamente, em Nazaré, as pessoas diziam, mas esse rapaz que está aqui, nós conhecemos a sua mãe, a sua família. Com certeza, esta mãe tantas vezes foi buscar água na fonte. Em Nazaré tem uma fonte que a gente visita, chamada Fonte de Nossa Senhora. Ele era muito simples, era muito comum. Era filho do carpinteiro, ele mesmo carpinteiro. Não era de família importantíssima? De onde vem essa sabedoria? Perguntavam. É bom nós aprendermos hoje com a força da palavra. A sabedoria de Jesus vai no mais profundo da natureza das coisas, da vida das pessoas. Ele entra no mais profundo, na raiz do coração. E nos transforma por dentro. Pode parecer muito simples, mas essa simplicidade tem a força da eternidade. O que serve também para nós aprendermos a valorizar as pessoas mais simples, pequenas, que nos parecem frágeis, mas que são carregadas da sabedoria que é infundida pelo próprio Espírito Santo. É palavra de vida eterna. O que serve também para nós? O que é isso?